Tá, pera a mão. Um, três. É, eu tenho as pessoas aqui. Um... Espera aí, até a bomba, tá? Até a bomba. Um, dois, três. Não! Jesus, cara. Como é que tá? Não! Ah, como é que passa? Como é que passa? Peguei a estrada. Não! Não! Só que você passou tudo de mim. Vai pra trás. Vai pra trás. Tá dentro da porta ali. Dentro da porta. Aqui, ó. Ah, vou chegar primeiro na ponta. Nossa, tá muito feio. Agora tem que voltar. Não, não, não. Pera aí, não, não. Aqui, aqui, ó. Vai dar pra ir. Eu acho. Vou lá cá. Vou lá cá, gente. De novo. Não, agora eu vou gastrar aqui. Ah, não. Ah, não. Vou deixar. Tá dentro da porta. 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 Tem que passar pelo outro lado. Ou não. Pera aí. Tem que tirar com o carro daqui, cara. O cara travou. Ah, meu Deus. Isso é a mesma coisa. Ah, tirei ele com a... Meu Deus. Tá bom. Você ganhou a corrida. E aí, ó. Acho que deve passar lá. Ah, boa. Estou estacionar meu carro. Fui mal. Agora estou na cadeira. Estou estacionando. Estou estacionando. Tem que voltar? Eu achei que eu ia pular ali. Mas não deu. Pois é. Tem algum tipo de bug ali. Vamos sentando lá no... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, daqui não passa mais. Pelo tempo. Tá vindo. Onde você foi, velho? Eu passei, ué. Daqui não passa, não. Eu senti arregastar. E aí. Go back to the base, partner. To the base, partner? Ia. Que Deus da mãe? Eu achei que eu tinha lagado. Eu tô lagado, viu? Eu tô lagado. E lega até